Fala galera, beleza? Então para quem estava acompanhando, agora eu vou trabalhar no travamento das elevações laterais, das abas no caso. Então acho que no último vídeo eu estava fixando as dobradiças, certo? Esse procedimento já está feito nos dois lados, então já está fixado as dobradiças, certo? Aqui está só com o apoio aqui. Então dos dois lados eu já realizei esse procedimento, essa plataforminha aqui já está fixada na bancada, certo? E aqui também já está tudo fixado. Agora eu vou trabalhar na questão do travamento desta aba aqui, que é a maneira que ela vai ficar elevada quando eu precisar usar e depois eu vou abaixar. Então precisa de um travamento de apoio quando ela estiver elevada. Então eu tinha pensado a princípio em uma outra maneira, que seria colocar algo do tipo aqui do lado e quando eu colocaria também a dobradiça, na hora que eu elevasse aqui eu dobraria, ela ficaria embaixo dessa para travar. Mas eu pensei e eu vou mostrar aqui como que eu vou estar fazendo isso. Eu optei por fazer uma trava removível. Então ela vai ser semelhante a essa daqui, isso aqui eu fiz só para ficar assim como um gabarito, certo? Então vai ser que nem isso aqui. Quando eu elevar a aba vai ter um localzinho ali que eu vou encaixar ela e vou encaixar embaixo dessa aba, dessa extensão auxiliar aqui, certo? Como que eu vou fazer isso? Vai ser semelhante a isso e eu vou fixar pelo menos dois pinos aqui, um ou dois, certo? Aqui e aqui de mais ou menos um centímetro, ou acho que até meio centímetro é o suficiente. Quando eu elevar eu encaixo aqui na lateral da máquina, que eu vou fazer na lateral da bancada, que eu vou fazer também a furaçãozinha aqui para ele encaixar perfeitamente no local que eu quero. Encaixa embaixo dessa aba e ele fica travado. Essa aba aqui, esse apoio aqui, ele está sendo feito no ângulo de 45. Seria o mesmo que você pegar o esquadro nessa posição e encostar aqui para dar um grau. Nessa posição, certo? Esse ângulo de, esse grau de 45 é o de maior apoio que você consegue, certo? Então, está fixado aqui por fora só para mim realmente marcar para cortar. Como eu tenho a serra de meio esquadria, certo? Eu simplesmente vou posicionar ela aqui na serra, essa guia, e cortar. E com isso, eu consigo o grau de 45. Senão, como já tem a marcação, você conseguiria colocar, cortar isso com a serra manual, como a ticuti, por exemplo, certo? Então, nesse vídeo, era basicamente isso, certo? Provavelmente, no próximo, eu já vou ter cortado essa lateral e a outra, certo? Vou preparar elas. E vou fazer a furação na serra de bancada. Então, eu tenho que fazer a furação aqui para colocar dois pinos aqui e dois aqui, e fazer essa mesma furação para colocar também aqui na mesa. Então, eu vou precisar fazer um gabaritinho para que esse furo coincida com o uso da bancada, certo? Então, é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Em breve eu posto a continuação deste vídeo e outros, beleza? Tchau, 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 tchau.